Benção do dia! Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A permissão divina não é sinal de sua vontade. Deus tem permitido a ação dos inimigos da justiça para que seus filhos venham se revoltar, lutar e prevalecer contra eles. Isso despertará a fé dos sinceros. A presença de Deus não significa facilidade. Tenha um dia abençoado!